Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana abelha aqui juntamente com a minha esposa. Tá vendo pessoal? As abelhas hoje estão bem defensivas, tá? Iniciou a florada aqui na minha região, então o enxame já tá crescendo mais rápido e as abelhas estão bem defensivas. Hoje eu tô fazendo manejo aqui nesse apiário, tem aproximadamente 20 colmeias e eu tô fazendo só dessa colmeia aqui, vou fazer só dela. Então eu tô aqui do lado dela, não vou fazer tanto barulho, passamos atrás das colmeias e eu entrei por aqui, tá vendo? Tem uma colmeia que já tá com quatro melgueiras, tá? E essa aqui foi um resgate que a gente fez na beira do barranco. Não sei se vocês lembram, um barranco que o enxame tava debaixo de um galho do café, pé de café. A abelha passou perto do meu pé, a rainha. A rainha. E hoje a gente vai tá olhando se a gente pode colocar melgueira, tá? Aí a gente vai explicar toda a leitura do enxame aqui pra vocês. Como é que tá, amor? Tá bom, será? Tá bonito. Hã? Tá bonito, bastante abelha, hein? Bastante abelha. Eu trouxe uma lâmina de cera, mas eu acho que não vai precisar. Pessoal, olha que interessante, ó. Muita abelha, tá? Muita abelha mesmo. Ó, eu fiz acho que uns manejos de colocar o quadro aqui pra lateral. E hoje eu vou fazer um manejozinho legal aí, tá? Pra vocês entenderem. Ó, tá? Essa lâmina aqui não puxou ainda, deu uma ruída aqui e tal, né? E a gente tem outra lâmina aqui, ó. Que essa aqui ficou no lugar do alimentador, né? Isso? Isso. Tá. Pessoal, esse resgate aqui, ele foi feito próximo à florada, tá? Então, eu não é... Vou trocar os favos da captura, tá bom? Não vou trocar. Por quê? Chegou minha florada agora. Eu tenho opção. Ou eu vou trocar os favos, ou eu vou produzir mel. Então, eu posso produzir mel, né? E depois eu trocar os favos da captura, porque são poucos, né? Então, ó, vou mostrar pra vocês aqui os favos que a gente colocou, as lâminas, tá? Mostrar pra vocês aqui, ó. Que peso! Olha que maravilha de mel. Isso aqui não é xarope, tá, pessoal? Isso aqui já é mel, tá? Ó, esse aqui a gente não colhe, tá? Não colhe. Tá dando uns pindinhos. É, a gente tem uma previsãozinha de chuva, só, mas o tempo tá meio fechado, né, amor? A gente já tá atento aqui, fazendo vídeo mais rápido. Vou bater uma fumacinha aqui pra controlar aqui. Pouca fumaça, tá? Não quero estressar o enxame. Olha que maravilha. Isso é uma maravilha, né, amor? Bonita, né? Olha aí. Será que essa rainha é boa, pessoal? Será que a rainha é boa? A Cátia falou da rainha da postura dela lá ainda, né? Falei. Ó, a gente vai dar uma desorganizada, tá? É, porque a gente tem que fazer o manejo mesmo, pessoal. Ó, olha que maravilha. Bonito. Ovinho de zangão, normal, ó. Lindo, 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 tá, pessoal? Ó, que eu vou fazer o manejo lá e depois a gente já vai ajeitar isso aqui. É melhor ficar um pouquinho defensivo, ó. Favos do resgate, tá, pessoal? Normal. Torto, tá, um pouco. Mas não tem problema. Eu quero é as abelhas que nascem dele aqui agora, no momento, tá? As abelhas vão ficar um pouquinho defensivas, o tempo nublado. O pessoal vai perguntar, depois eu tenho uma... Depois você me lembra, amor, de me falar sobre as... Os quadros da melgueira, que teve uma dúvida. Quantos quadros há. Isso. Eu tô com a tela excluidora. Eu tô com a melgueira ali pra mostrar pra vocês também, tá? Ó. É interessante vocês verem como que esse enxame tava. A alimentação que foi fornecida pra ele, ó. A quantidade de abelhas. Outro quadro também, tá? Ó. Outro quadro pra nascer. Tem uma falsa realeira, amor, embaixo. Dá uma olhada. Aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Aqui. Mostra o pessoal que é falsa aqui. Aqui, pessoal, ó. Falsa realeira, ó. Talvez eles perguntam como que é a falsa. Mostra aí. O formato dela, ó. Não tem nada lá dentro. Ela é redondinha, né? Ela é redondinha, né? A realeira mesmo é mais compridinha. Pessoal, aqui agora, ó. Aquele quadro top que elas puxaram. Olha aqui. Nossa, a rainha tá trabalhando bonito aqui, hein? A abelha nascendo e ela já tá soltando o ovo aqui, ó. Coisa mais linda. Aí, a gente colocou lâmina. Aqui a gente intercalou essa daqui, pessoal. Vocês lembram, ó? Olha que maravilha, ó. O que a rainha tá fazendo nesse quadro aqui, penúltimo? Costurando. Costurando. Olha que coisa linda. Lindo, lindo, né, amor? Aqui já é mel mesmo, ó. Coroa de mel. Coroa de mel. Tá top. Esse quadro aqui é o da captura, tá? Vou mostrar também ele. É um quadro que ele já vai ficar no canto. E eu vou fazer um manejo aqui bacana, tá? Pra pessoal ver, amor. Uma intercalação. Ó, aqui, ó. Quadro velho. Só alimento. A rainha tá lá no canto da caixa. Mostra aqui, amor. Lá no canto, Lau. Se você quiser vir daqui, daqui. Ela vai querer subir, Lau. Olha lá no canto. O pessoal vai ver, Lau. Dá pra ver. Ah, dá pra ver. Então eu vou colocar esse quadro aqui, tá? Ó. Esse quadro vai ficar aqui, tá? É, essa lâmina agora, ela vai ser a penúltima, né? Ó. Normalmente a penúltima, pessoal. É, vai ficar pólen do lado de lá e pólen e postura do lado de cá, normalmente. Esse aqui agora, ela vai tirar esse mel, vai usar ele e já vai colocar a postura no quadro todo. É, deixa eu ver um quadro aqui. Não é esse não. Eu vou pegar aquele quadro da postura pra nascer, quer ver? Esse aqui, ó. Feioso. Tá? Mas tá com bastante abelha pra nascer. Ó. Né? O mais tortozão e tal. Deixa eu mostrar aqui, amor. Que onde nasceu, ela foi colocando mel. Isso. Ó. Nasceu, ela colocou mel. Né? Porque tem uma entrada legal aí. Beleza. Esse quadro aqui também tá legal, se eu quisesse colocar ele também. Mas ele tá melhorzinho do que esse daqui, ó. Então ele tá mais retinho, né, amor? Tá. Então ele vai ficar aqui. E eu vou pegar esse quadro aqui de postura aqui. Esse pra cá, de postura também. Esse é o de mel. Aquele topzão cheião de mel. E esse vai vir pro canto. Vai ficar um manejo, hein, amor? Hã? Vai ficar bom, hein? Ó. Beleza. O de mel tá aqui. Tá? Maravilha, hein? Ó. Que top. Agora, o da lâmina de cera. Ela tá um pouco torta aqui. Deixa eu ver. Eu não vou deixar ela. Tá vendo? Ela se colou aqui, que ela soltou daqui, ó. Por isso que é importante soldar. Eu vou colocar aqui, ó, a intercalação aqui, ó. Tá? Por que que eu tô fazendo essa intercalação? Tem quantidade de abelha pra tomar conta dessa postura aqui, tá? Temperatura. Como é que tá tranquila a temperatura, tá? Aqui, pessoal, eu tô vendo a quantidade de abelha que tem pra nascer, tá legal, tá bom? É... Lâmina de cera e lâmina de cera, tá bom? Então, agora aqui, eu vou até abrir o ovado ali depois. Eu tenho uma lâminazinha de tela excluidora aqui, tá? Ó. Tela excluidora. Eu uso aquela de plástico, tá? Aí, é... A gente tava com essa daqui ali perto. A peça de plástico tá um pouquinho mais longe. E aí, eu vou colocar essa aqui. Funciona legal também. Eu vou colocar uma melgueira aqui em cima de cera alveolada, tá? Uma melgueira de cera alveolada. Esse dia eu coloquei um outro vídeo aí, falando da cera... Coloquei cera puxada, né, amor? Aqui, ó. Sim. Vou mostrar pro pessoal, amor, ó. Ó. Né? Esse quadro é um quadro mais largão, tá? A melgueira toda tá pensando em cera alveolada. Toda cera alveolada, ó. Pra vocês virem. Aqui a gente tem... Ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu poderia colocar dez de cera alveolada. E na próxima, depois de puxada, eu colocar nove. Mas aqui eu já tô colocando nove direto e os quadros vão ficar bem grossão, tá? Esse que vai ficar mesmo porque é o padrão, né? Então, teve pessoas perguntando por que que você coloca nove ao invés de dez. Os dez. Os dez, os quadros vão ficar mais finos. Tá bom? Então, aqui, eu vou ter os nove e o mesmo peso de mel, tá? Isso aí a gente já pesou, pessoal. Tem gente hoje que faz com oito, tá? Dá certo também. Eu gosto de trabalhar com nove. Fica um tamanho legal, pra desopercular, pra voltar pra melgueira. Fica bacana. Mas o de oito funciona muito bem também. Então, vamos deixar só com uma, amor? Só com uma. Só com uma hoje, tá? Porque é cera alveolada, tá bom? Isso aí. Então, é cera alveolada. Você quer mostrar lá a florada de novo, igual a gente fez no outro? Então, tá pra abrir, né? Aquela vez tava aberta. E aquela vez tava aberta? Tava aberta. Tava aberto, né? Então, a gente vai mostrar como que tá a nossa flor do café conilão. Eu vou abrir aqui agora, pras abelhas terem um... Teve um outro vídeo que a gente colocou melgueira, que a flor tava aberta, e a gente foi lá e mostrou a flor aberta. Hoje a gente tá colocando antes da flor abrir. Antes da flor abrir, ó. E nós vamos lá mostrar pra vocês como que é a pinha fechada. Algumas começaram a abrir, mas muito pouco ainda. Abrindo aqui dois, três dias, eu acredito que abre. Tá? Então, a gente vai lá, vou passar atrás das colmeias aqui. Mostra como é que tá aí, amor. Duas, três melgueiras aqui, ó. Sim, ó. Tá bom aqui. Essas menores são capturas. Isso. Essa daqui, a gente vai mostrar pra vocês, é a zanganeira. A gente vai fazer um vídeo também como que ela tá ficando. Não vai demorar colocar melgueira nela, não. Não vai não. Aqui é no final da flor, coloca. Mostra os pontões. Olha que coisa linda. Tá molhado os pontões. Deixa eu ver se aqui. A previsão hoje era de chuva. Por enquanto não choveu não. É assim, chuva fraca, né? As pancadas, né? Isso. Vamos lá mostrar pra vocês. Café. Lá, aquele espelar que eu tô vendo que tá... Os pontinhos abertos conseguem subir. Sim. Vou entrar aqui no meio. Ó, isso que é o interessante. As abelhas tão entrando no ovado lá, legal. Por quê? Igual eu falei no outro vídeo. Ó, tem os picos, mas ó. Tá aberta. Tá? Tá aberta. Aqui, ó. Já secou. Ó, secou a flor. E já tá vindo outra. Ó, você lembra que eu falei com vocês, ó, pessoal? A copa lá em cima, tal, ó. Vai vir essa copa aqui agora. Depois vai vir outra ainda, ó. Tá vendo? Que tá crescendo aqui. Aqui e nas pontas. E também essa ponta aqui, ó. Essa e essa aqui também um pouco, ó. Olha aqui, ó. Outra pontinha. Então a gente tem os picos. Abre essa. Aí depois vai passar mais uns 20, 30 dias pra abrir outra. Tá? Vou passar aqui mais pra cima. Ó. Ela tá doida pra abrir essa flor, tá? Não tá doida. Vou mostrar aqui, ó. Depois ali a gente vai ter uma... Ó, aqui, ó. Por que o enxame vai crescendo também? Não tem uma quantidade gigante de entrada de néctar agora, mas tá entrando bem. Ó. Ali eu vi... Aqui, ó. Uma aqui, ó. Duas abertinhas aqui. Ó. Sempre tem, ó. Tem. Umas que adiantam um pouquinho mais. Café foi podado agora, né? Café tá podado, ó. Tá até no chão. Ó. Olha que coisa linda. Aqui, ó. Fica assim, ó. Todas as flores abertas. Tá? Pessoal, por que que eu uso tela excluidora? Porque é muito rápido a minha florada aqui. O apiário tá ali, ó. É. Dá pra vocês verem as caixas lá. O que que acontece? Talvez as pessoas vão perguntar aí, Juliano, mas não ataca o pessoal que trabalha aí, não? Então, pessoal, o café, as pessoas não ficam todo dia aqui, tá bom? Por exemplo, eles podaram agora. Aí, eles vão voltar aqui nesse café aqui agora, daqui uns 30, 60 dias, né? Dependendo. Então, assim, quando eles estão trabalhando, dependendo da distância, a gente não faz revisão. Aí, volta no outro dia, tem lugar que a gente vai no final de semana. Isso é tudo, é... tem que ser analisado, tá, pessoal? Igual aqui, é bem próximo. Não atrapalha. Pode colher o café, pode podar, pode desbrotar, porque é os períodos também que eles conseguem fazer. É o período, às vezes, que eu tô na entre safra. O período que eu tô, que é a florada de café, é o período que eles vêm menos aqui na lavoura. Então, é tranquilo pra gente. Então, a distância é legal, daqui lá dá uns 30 metros. Tem a seringa de fundo, ó. Tem uma seringa aí, tem uma... é uma barreira de vegetação, né? E aí, essa aqui é a nossa flor de café, né? Que a gente tem uma média legal aí de produção, tá bom? Tem até um grãozinho de café que eles esqueceram pra trás aqui, ó. Tá vendo? É isso aí. Pessoal, não deixe de deixar o like se você gostou desse vídeo, tá? Se você nunca viu a planta do café aqui, né? Pé de café. Se gostou do vídeo lá também, deixa seu like aí, que é muito importante. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E gratidão a todos aí que acreditam no nosso trabalho. Sucesso! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.